Hoje só não aprende inglês quem é muito preguiçoso ou não quer, não tá disposto, porque a facilidade que a gente tem aqui hoje é uma coisa que eu não conheci. Quando eu fui aprender inglês nos anos 90, adolescente, eu tinha quatro impeditivos gravíssimos. Primeiro, a minha surdez, que já era moderadamente severa na época. Segundo, não existia internet, YouTube, Netflix, Amazon Prime, aplicativos, celular, nada disso, tá? Terceiro, eu não tinha grana pra fazer um cursinho tradicional, que na minha época se chamava IASG. E quarto, na minha escola a gente tinha duas horas de inglês por semana, uma aulinha super fraca, que a gente não era exposto ao inglês falado. Isso significa que, o que eu fiz? Usei o método revolucionário, dicionário e uma revista que eu comprava na banca de jornal, chamava Seventeen, uma revista pra adolescentes dos Estados Unidos, que chegava lá no interior do Rio Grande do Sul, onde eu morava. Eu corria e comprava e ficava uma semana traduzindo ela com papel, caneta e dicionário. Foi assim que eu aprendi inglês infinitamente mais do que na escola, por conta própria, super autodidata, tá? E funcionou muito bem pra mim, foquei naquilo que eu conseguia fazer, que era a parte escrita do inglês. Porém, há alguns meses eu descobri o curso Pronúncia Perfeita, que era assim a realização do meu sonho de princesa surda, que eu sempre sonhei com um curso desses, mas nunca encontrei na minha vida, que é de um professor gaúcho chamado Rafa, e o curso, ele é totalmente focado no movimento dos lábios, nas explicações técnicas de por que pronunciamos certas coisas de certas maneiras, tá? E mais do que isso, tem legendas. Então, é o combo perfeito, é o pacote perfeito. E muitos de vocês já se tornaram meus colegas no curso do Rafa, e inclusive, quem quiser, me manda uma mensagem, eu tenho um cupom de 40% de desconto pra pessoas com deficiência auditiva ou qualquer outra deficiência, tá? E o que que acontece? A parte falada do inglês, ela é um grande desafio pra mim até hoje. E foi o Rafa que me explicou o motivo, ele esteve aqui em casa há pouco, uns dias, não, umas duas semanas ou mais, a gente até gravou um vídeo, tô esperando o Rafa colocar esse vídeo no ar, aí a gente vai ter um papo muito legal, bem longo, sobre toda essa questão do aprendizado do inglês com foco em pessoas com deficiência auditiva. E eu aprendi com o Rafa que eu sempre fui obcecada pela memória auditiva, mas eu não tenho memória muscular. Memória muscular é o quê? Falar, 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 até que aquilo se torne automático. Mas você tem que falar do jeito certo, porque muitas pessoas, e eu me incluo nessa lista, falam de qualquer jeito, não sabem se estão falando certo ou errado e ficam treinando naquele jeito errado. E aí gravam esse algoritmo no cérebro, porque tudo é cérebro, né gente, quando a gente tá falando de linguagem, e continuam falando errado e nunca quebram esse padrão da pronúncia incorreta. E aí hoje, o que eu faço, quase todos os dias pela manhã, eu começo o dia assistindo uma aula do curso do Rafa. E o mais interessante é, eu posso assistir a mesma aula 100 vezes, e ainda é um processo, um aprendizado pra mim. Porque na minha cabeça eu falo inglês fluentemente, mas se eu tiver que abrir a boca e sair falando, aí uma trava, eu travo, sei lá, me dá uma coisa assim. É todo um processo pra mim. Quando eu estou numa situação que eu sou obrigada a abrir a boca e sair falando, parece que a coisa flui. Mas às vezes, por exemplo, tento fazer vídeos em inglês e tal, aí eu travo, tenho que gravar 50 vezes. E eu ainda tô no processo, sabe? E o meu inglês escrito é maravilhoso, entendo tudo. E amo o fato de que hoje eu escuto e entendo tudo o que eu tô ouvindo em inglês. Em muitos momentos o Luciano tá escutando um podcast do meu lado, e eu não tô olhando pra tela dele, mas eu tô ouvindo e entendendo. Eu fico maravilhada com isso, isso pra mim é o sonho de uma vida inteira realizado, tá? Mas a questão do falar, eu tenho um recalque muito antigo de adolescente que nunca fez o intercâmbio, nunca foi morar fora. Eu ainda brinco aqui em casa, eu vou fazer o intercâmbio da terceira idade, eu vou ficar seis meses estudando inglês em algum lugar. Um dia realizar esse sonho. Mas se você me acompanha mais tempo, talvez você saiba que em 2019 eu venci uma competição global do Facebook. E de repente, eu que nunca tinha aberto a boca e saído falando inglês com outras pessoas, precisei estar em eventos ao vivo das Nações Unidas em Nova York, sendo entrevistada ao vivo em inglês, tendo que abrir a boca e falar, tendo que me comunicar com pessoas de todos os continentes, com diferentes sotaques, diferentes velocidades de fala, que esqueciam o tempo inteiro que eu era surda. Então, assim, foi o maior desafio da minha vida. Eu fui jogada, literalmente, aos leões e tive que começar a abrir a boca e falar. E tem uma frase que eu nunca esqueço, que fala assim, você tem que ousar falar. E essa é a verdade. Esquece a surdez e pensa assim, eu falo errado uma língua, eu quero aprender a falar certo. E mesmo que você tenha um grau de surdez elevado, é possível aprender a falar corretamente, mas isso requer dedicação, isso requer estudo, isso requer tempo, repetição, treinar essa musculatura aqui, porque não é só o cérebro. Você vai ficar, que nem eu fiquei obcecado em querer saber qual o jeito certo é falar, mas você também tem que praticar falar, porque às vezes você, como eu, sabe o jeito certo, mas na hora de falar, fala errado. Então, assim, aproveitem 2024, só não aprende inglês hoje quem não quer. E se você quiser o cupom de 40% de desconto no curso que eu sou aluna e vários outros surdos que ouvem também, me manda uma DM que eu mando pra vocês.